Em plena sexta-feira, carro cheio de mulher E eu na minha cabeça só se via o cabaré E eu desesperado liguei pro amigo Zé Manda aí o pix, cara, deixa de migué E ele veio com enrolação Que já chegou a fatura do cartão Mas quando eu vi no seu status Só bebida importada e cavalo JR Divulga Music, o rim da qualidade E aí, e o pix, papai? Nada aí, tô precisando pra sair com as meninas E o pix, papai, tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô E o pix, papai? E nada aí, tô precisando pra sair com as meninas E o pix, papai, tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô E na minha cabeça só se via o cabaré E eu desesperado liguei pro amigo Zé E manda aí o pix, cara, deixa de migué E ele veio com enrolação Que já chegou a fatura do cartão Quando eu vi no seu status Só bebida importada e cavalo E o pix, papai? Nada aí, e pra sair com as meninas E o pix, papai? Tu esquechou? Cada safado vai enrolar teu avô E o pix, papai? E nada aí, tô precisando pra sair com as meninas E o pix, papai, tu esquechou Cada safado vai enrolar teu avô Ei, Guilherme, essa é aquela escada velha, viu? Que não paga ninguém É só acumulando e não paga, vixe Faz o pix, miserável A potência máxima do seu paredão A melhor qualidade Você só encontra aqui JR Divulga Music JR Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music Empurrando qualidade J.R. Divulga Music 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 O que é isso?